Salve, salve, ó pinga é valente, de imensa e gloriosa tradição, levanta-te agora neste instante, enchendo-nos de fé o coração, aqui nasceu a nossa vida, e o grande amor do povo com certeza, terra esplêndida e querida, e amor miserável de grandeza, em daré prometido, engrandecido, nós te amamos. Tua sombra colidora, é nosso abrigo, e seu amigo, os homens que constroem o teu progresso, e em fredo sacrifícios pertinazes, pegando com suor a própria terra, a terra abençoada em que nascemos, são os bravos, os fortes, os audazes, que amam o sol e o lindo céu de anil, e todas as belezas desta pátria, este enorme, gigante que é o Brasil, e ainda é prometido, engrandecido, nós te amamos. Tua sombra colidora, é nosso abrigo, e seu amigo, Agora conquistando o patrimônio, que é passado, distante, de rigor, O colisório, que é o que hablado, isso tenha, Música com certeza, agora, ganhe o que diz na vida, e comorence as 잠깐 e o nosso abrigo, e com certeza, não é uma rola, a palavra dos vagos, que é o Urano, que é o Brasil, que é o Brasil, irteen, do Brasil, axis, lim Sharma, é um milagre que tem da própria fé, da sublimir e grandeza desta vida, dos que trabalham pelo Pilaré. Ainda é prometido, engrandecido, nós te amamos Tua sombra corredora, é nosso abrigo, beijo amigo Ainda é prometido, engrandecido, nós te amamos Tua sombra corredora, é nosso abrigo, beijo amigo